Música E aí amigos da rede de SCQB Bem vindo ao primeiro vídeo Primeiro Copa da Dori Está eu aqui, Lima Giel, com meu amigo Gil Santos Silva Juntos nós fazemos o canal SCQB Vamos trazer hoje a primeira Copa da Dori Primeira e exclusiva E a gente vai fazer um box E FIFA 17 mandou um prêmio pra nós exclusiva Traz lá, auxiliar Auxiliar, por favor Olha aqui, olha aqui FIFA 17 para o canal SCQB Vamos abrir o que amigo? Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir, ó Não está muito lacrada não, né? Essa bosta, olha que bosta Vai, que esquilíbrio Que bosta, mano O que foi? Pode, meu amigo Essa porra Vai tomar no cu Olha lá, olha lá Caixinha rosa Não, é mentira Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Vem, vai Aqui nós Vem, 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 vem Vamo junto, vamo junto Vamo junto, 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 junto Se inscreve no canal que tu vai ganhar também Ó, ó, ó Não é pra pouco não Essa aqui veio direto do Chaves Que fez do barril, ó Ficaram as regas da Copa da Dori A gente vai ser uma regra Antes de começar A gente vai tomar duas doses Eu vou duas doses só para aquecer o time Para aquecer o time, toma duas doses Quem tomou gol, duas doses Quem fez, uma dose Uma dozinha Toma isso E é isso aí Bora lá Ó o cheirinho É duas dozinha Nossa Mas é mendigão, caralho Mas é mendigo, é bem-vindo de mendigo Quer saber o que é isso? Chama o mendigo da sua vila E pergunta se não é coisa boa Já tomou mel? Mas é o etarão do meu carro Você, você vai Dois chaves pra cara Seja o que Deus quiser Vai ser a África É bom? Que é gostoso Fá caralho Segunda dose Segunda dose Demônio Olha Vamos começar Dianças, não faço isso Não faço Ah, meu Deus do céu Não, não, não Não, não, não faz isso com o pai Não, agora não Não, não, não Comecei Não, não, não Não, não Não, não Não, papai Caralho E aí, Barcelona E aí, Barcelona Rapaz Rapaz De um costa Sai, sai Cara, tô bravo Muito bravo Muito bravo E aí, Messi Não, peraí Calma aí Tá dez minutos Pô, não vai tomar cinquenta a zero Dez minutos Vixe, o milho é gol, filho Olha lá Olha lá Chupa, chupa, chupa Toma, toma Toma duas Caralho, duas horas Mula na puta Ah, tem uma Boa Caralho É dois chatos Uma Dois chatinho Dois chatinho É dois chatinho Toma do barinho Não aguentou Uma delícia Para Uma delícia Dois a zero Acaba o jogo Cagou com o pau Do, 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 do Olha lá Do, 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 do Do Sai que é sua, Tafanel Ó Sai, do, do, do É, galera Tá meio difícil Ah, Chitangli lá já vai virar o jogo Pagueira, porra, nem lula Não esquece de curtir Nós no Twitter também Curtir não Seguir, porra Curtir, meu ovo Curtir Do boi já dado Esse menino Ah, segundo tempo, moleque Segundo tempo O cara tá ficando meio Meio bêbado Ó Garricha Garricha É Garricha Toma com o Garricha Chegou, filho Ó lá O Garricha E aí, Alex Partiu roubar Não dá Garricha Uh, uh Sai cruzão, filha da puta Vamos lá Vai Contra-ataque Fulminante Vai medir o nele É, o Leon é um S, meu parceiro Boateng Ficou na sua da de Ficou na saudade Vamos lá Vai que bateu Não, filho da puta Vai na puta Toma, cara Toma, cara Toma, cara Toma, shot Do baril Dois shots Tomei a boa Dois shots Tá até o Papo, piloto Vixi Aí jogou a matinha Vamos Beijo de penaltis hoje Vixi Ó Ó Dibrinho Ó Dibrinho Se você errar Eu não vou perdoar Dibrinho Ó Vixi Tá até o menino do bem GOOOOOOOL Toma, shot Shot, 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 shot Menino dele É o nome dele Menino da terra A gente tem que chatear Tem que tomar duas doses Agora 5 na zaga 5 na zaga 5 do bem de campo Menino do bem no ataque Toma Ó One Pra segunda dose Demora de saravá Eita medida Será que essa é a primeira e a última Tomara que seja Dois a um Pro cara Embaralhão Toma Sai, sai, sai Não, não Menino do bem Menino do bem Arrombado Tá com medo Então, vó lá Jogou pra lateral Sabe como é Sabe como é, né Porque é lateral Vai Vai Limagel Limagel campeão Eeeeee Toma Campeão Dois a um É Campeão Dois a um Hashtag chateado Hashtag Limagel É campeão do FIFA FIFA 2017 Só vem aqui na ODI É, se você gostou desse vídeo Deixa aquele like maroto Compartilha com os amigos Tamo junto E é nóis Se gostou Mais vídeo como esse vai vir É dóis Comente Comenta lá embaixo Gostei E fica mais É dóis, galera Cagado Beijo no útero É dóis Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto